Pênalti em cima de Lucas Crispim, o Matheus Mendes, goleiro do CSA, vai pra reclamação, mas não tem nem o que reclamar, viu Júlio? Pênalti claro, cometido pelo jogador da equipe do CSA, quem chegou foi o Diego Renan, acabou, aliás, quem cometeu o pênalti foi o Cleberson, né? O Diego Renan também tava na bola, pênalti a favor da equipe do Guarani, o próprio Lucas Crispim, capitão, vai pra cobrança. Alguma dúvida, Gleger? Nenhuma dúvida, pênalti claro. Carlos Henrique? Pênalti. Lucas Crispim vem pra cobrança, penalidade máxima pro Guarani fazer a cobrança com 3 minutos do primeiro tempo no brinco, olhando fixamente, concentrado, energias positivas para Lucas Crispim, camisa 10 do Guarani, ele contra Matheus Mendes, a expectativa tomando conta, Crispim sem pressa, vem pra bola, bateu, na casinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com força e velocidade, coloca a bola no fim da casinha do CSA, para abrir o placar no brinco, beleza Lucas Crispim, beleza Bulgri, começo o avassalador do Alviverde, Guarani na frente, explodindo a torcida campeã brasileira de 1978, Crispim vai a rede, o detalhe do gol da Bandeirantes é seu Marcos Luiz. E quem falou que gol de pênalti não é golaço, Júlio Nascimento se enganou, bela cobrança do Lucas Crispim, tirou o goleiro, o Matheus Mendes ele estava na bola, mas a experiência de Lucas Crispim falou mais alto, um golaço mesmo de pênalti, ela bateu na rede no cantinho e foi morrer no fundo do gol, abre o placar, o Guarani no brinco, Lucas Crispim, 1 a 0 Júlio.